Salve salve pessoas Magin Na área começando mais um videozinho de Loozin Estamos aqui com o Jin de novo galera O Jin ta sendo bastante usado no mundial, resolvi jogar com ele Mostrar um pouco Que eu lembro no ultimo episodio não deu muito bom, não lembro porque, não sei se eu morrisse Alguém caiu, o que que deu, mas eu lembro que faz pouco tempo Aí eu não sabia com quem jogar de ADC Falei ah, foi mudidinho né cara Tô com o Brown Mano Brown Tô contra o inverno, suporte A gente já sabe do que que ele é capaz de fazer né Com suporte Aí cara Hum Só na farmandinha, lindamente. Aí, aí, aí. Toma, vagabundo. Tá pensando que aqui é o quê? Você não quer que aqui é bagunça? Não é não, rapaziada. Pô, a gente conseguiu dar um pouquinho em cima do Lucien. Aqui tá bom, hein? Tem que só manter, né? Não pode cair. Mano, não precisa a gente ficar aqui forçando coisa boa aqui o Lucien, cara. Voltou pra base sem nada, só, né? Não, ele voltou com uma coisa aqui. Beleza. Não vai não, não vai não. Toma. Toma cuidado com a minha mana. Tô sem mana, tô sem mana, tá ligado? Eita, caralho. Bobeou, a gente bate no cara. Bobeou, a gente bate no cara com o dano crítico, né, cara? E perco um tiro por causa dessa bagaça, hein? Eu ia usar a minha cura. Ai, caralho, ainda bem que ele não veio atrás de mim, se ele estiver seguindo. Eu achei estranho, eu achei que era gank, cara. Ele tava assim, sabe? Por que ele botou aquele mata ali? Eu falei, é gank. Eu esqueci que era o Ringer, tá ligado? Você viu que ele tava na minha cabeça que era punch ou um jungle? Porra, mano. Eu não vou conseguir formar esse bicho. Vambora, vambora. Caralho, vamos, vamos, vamos. Deixar pra ele o gold. Eita. Avisando que comba com o Ringer é óbvio, né, que comba com o Ringer, mas eu tô avisando porque foi isso que a gente não se tocou da outra vez e apareceu um Ringer matando nós ali. Mano, eu percebi. Eu já tava ligado, mas eu vou fazer aqui, tipo... Eu vou fazer um time aí, fazer um jogo, time full combando com o Ivern, cara. Tem o quê? Tem o Ringer, tem a Kate que tem a habilidade. Qual mais que tem? A habilidade matou o Timo. Falta um. Eu tô atalhando com o Timo. Eu tô atalhando com o Timo. Eu tô atalhando com o Timo. Eu tô atalhando com esse Ringer, hein, cara. Parece que o bicho tá em todo lugar, cara. Tá só dois, barra zero. Aí, doeu? Eu tô atalhando com o Timo. Tem oi. Tá, 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 tá. Ai, caralho Toma Opa, amigão Ai, mostrar minha maestria Esqueci que eu tô com o símbolo da SKT Vambora, vambora, vambora 1700, cara, vamos fechar Itenzinhos, itenzinhos Isso é muito importante, então vocês viram que deu muito bom Nessa luta, né, cara A gente conseguiu tirar o Lucian primeiro Que seria a maior fonte de dano Talvez o Rengar, não Talvez o Rengar fosse a maior fonte de dano Mas ele ficou longe, os caras conseguiram neutralizar Conseguiu ficar free hit o tempo todo Praticamente, só foi atingido no final Pelo nosso querido Rengar Mas daí já tava todo mundo em cima dele, tá ligado Aí o Ivern não tinha nada que ter vindo em cima Tinha que ter ficado de boinha, tá ligado Se ele não tivesse com pouca vida A gente podia ter feito o Dragon, né, cara Depois de ter matado o rei, né Eu não toquei disso, cara Chamar Dragon Acontece, né, galerinha Acontece nas melhores famílias Vamos lá E os caras adiantando lerem loucamente, cara Eita Boa, que esse ali tá mandando bem, cara Caralho Porra, mano, você tá maluco, velho Boa, rapaz Boa, rapaz Tum, 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 tum Ah, 1053 Já vou focar numa Rapid Fairy Cannon Acho que tô voltando já, amigão Eita, cuzão Ah, tinha um gatinho aqui mesmo, cara Eita, cuzão É muito feio Eu acho legal ele, cara Ele lembra o Grinch, tá ligado? Se eu não der Flash eu vou morrer Tive que sair de perto pra poder lutar, né, cara Gastei Flash pra isso Porque se eu tasse no meio dos caras ali, dá ruim Bom, tá, né Tá aqui o Jayce miou Só pra avisar, assim Ah, não, tá lá na área Quero uma assistência Boa Olha o eco, cara Falou que a FIDA tá lá, o local O que é isso? Ah, gastei meu tiro crítico Gastei meu tiro crítico Na ward, cara Eita, não Vamos por dentro, né Olha os loucos Ah, boa Linda Que é isso, rapaziada Caralho Caralho Da onde que veio isso, mano? Jayce do Cyber Espaço Atravessou a quarta barreira Da dimensão Que louco, velho Só de repente Xablau Está morto É o Bigodudo Eu tô jogando bem, cara Isso que importa, mano Tá, tá Esses motinhos ficam 3 segundos Eu acho que Caralho Caralho Que susto Ah, passou a coisa dela Ré Ré Escarter é tão lá, mano A gente vai descer em cima dos dois lá, como é que é? Tem um Ringer aqui, mano Morre Caralho Onde que tava esse vagabundo? Sai, 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 filho da puta Ah Pô, aqui ia ficar 8x0, cara Ai, ai, cara Eu fiquei de cara com aquela ultiminha ali Eu não vi onde que tava O Ivern, tá ligado? Eu não entendi Foi bizarro O que que eu vou fazer? Eu vou fazer acidenta, cara O jogo tá tranquilo Não tô precisando fazer uma defesa agora Nem nada Ah, pior que o combo é bom, mas Os caras deram GG É, não deu pro calendário Mas deu 7x0 Tô feliz É isso aí, galera Então se gostou desse vídeo Larga aquele joinha Se gostou bastante De seu ano favorito Se inscreva no canal Se não é inscrito Pra acompanhar mais vídeos de LOL É hora de dar tchau, então Tchau Tchau